Olá, você que nos assiste aí, nos ouve nas multiplataformas, bem-vindo a mais um Abstract, um programa que trata um pouquinho das ideias mais complexas, mais abstratas, de uma forma um pouco mais simples, mais acessível, a nossa ideia aqui é traduzir para você alguns conteúdos aí de uma forma um pouquinho mais pé no chão, a gente brinca, né? A gente trata aqui muito de inovação, tecnologia, educação, comportamento, muitos temas muito diversos aí, para chegar até você um conteúdo de qualidade, um conteúdo bacana, produzido pela gente. E hoje a gente tem um convidado muito especial, ele fez parte do início da formação, a gente está numa leva aqui de falar dos 30 anos do curso de direito da Unidave, né? São três décadas de um curso extremamente importante, né? Que mexe com a vida de toda a comunidade, toda a sociedade, né? Fala de direitos, obrigações, deveres, enfim, direito é bastante abrangente. E ele fez parte da formação desse curso, ele está aqui desde o início, já foi reitor, foi professor, já quando eu digo já foi reitor, vocês já sabem talvez de quem que eu estou falando. Eu estou falando aqui do professor Célio, né? Um querido amigo aqui, que eu tenho o privilégio de ter por perto. Professor Célio, bem-vindo, bem-vindo ao programa aí. E eu vou deixar ele se apresentar, ele vai contar um pouquinho da história, da formação, quanto tempo está na Unidave, o que já fez aqui, o que não fez. Eu sei que às vezes ele diz que ele não manda muito aqui, mas bem-vindo, professor Célio. Boa tarde a todos, boa tarde, Renato. É sempre um prazer e fico muito satisfeito em ter sido convidado para este diálogo, vamos dizer assim, né? Falar da minha vida, eu não gosto muito de, acho que não tem muita coisa para contar, né? Aqui na prática eu nasci em Urubici, depois fui, com 12 anos, fui para estudar em Ascorra, no seminário, né? Acabei ficando 16 anos no seminário, e nesse período fiz o curso de Letras, fiz o curso de Filosofia também, né? E no ano de 1970 eu licionei aqui em Rio do Sul, no Colégio Dom Bosco. Em 1968, 69, eu licionei no colégio lá em Rio de Sede, onde tinha um seminário, né? Por incrível que pareça, lá eu licionava, como eu tinha um curso de Letras, né? Eu licionava português, inglês, latim e francês. Opa! Para os alunos lá do antigo ginásio, né? Que era vinculado ao curso de Letras, né? Que fazia essas matérias, né? Francês não, porque, mas o meu curso de Letras tinha Letras com Inglês, né? Por isso eu tinha formação. E depois daí saí em 1970 e fui para Curitiba, e lá fiz, então, na Federal do Paraná, fiz o curso de Direito, né? Eu me formei lá em 1978, e daí em 79, vim para Rio do Sul. Daí comecei a advogar aqui em Rio do Sul, e em 1981, em setembro de 1981, fui convidado pelo professor Vigan para licionar aqui na Unidave. O professor Marcos Satorato era professor aqui na Unidave, na disciplina, licionava para o secretariado, que é um curso que tinha aqui, e também licionava para o curso de Administração. Mas aí o professor Vigan só me convidou para licionar naquela disciplina de Direito Público e Privado que tinha no curso de secretariado, né? Naquele período eu dei aula para o Josué, que ainda está aqui hoje, o Roberto, que eles também faziam secretariado naquela época, né? A Sayonara, que já saiu, não sei se você conheceu a Sayonara ou não, né? Não, não. Foram depois, trabalhavam aqui na Unidave, né? E aí, depois, passei a licionar no curso de Ciências Contábeis, aí Direito Público e Privado também em Ciências Contábeis. E como a minha atividade principal aqui, predominante, sempre foi Direito do Trabalho, né? Eu atendi aqui os sindicatos, principalmente dos trabalhadores, né? Então, eu comecei a licionar também Direito do Trabalho no curso de Ciências Contábeis. E depois, quando foi criado o curso de Direito, também comecei licionando no curso de Direito também, Direito do Trabalho. E licionava a introdução. Na verdade, a disciplina de introdução no curso de Direito era do professor Bisato. O professor Bisato era promotor de justiça aqui em Rio do Sul. Depois, o professor Bisato fez concurso para a magistratura e foi aprovado no concurso e aí foi, saiu de Rio do Sul. Então, eu peguei a disciplina dele de introdução ao Direito e fiquei praticamente até 2000 e 2011. Eu licionei no curso de Direito essa disciplina. Depois, então, daí eu assumi a Reitoria e aí eu deixei a sala de aula. Não definitivamente, porque depois que eu saí da Reitoria, eu retornei para um semestre, acho que um ano. Mas, depois da pandemia, eu deixei de licionar e só estou, então, na assessoria jurídica agora aqui da Unidave, auxiliando o professor Alcir no período da tarde. Só estou assessorando. Ele fala assim, mano, é só estou assessorando. Assessorando o professor Alcir na parte jurídica mais educacional, né? Certo. O senhor participou, tem uma longa história, né? Começou lá no curso de secretariado, então, em que ano foi mesmo? 1981. 1981, né? Setembro de 81. O senhor se forma em Direito em 78, vem para Rio do Sul em 79 e aí começa a história com a Unidave, então, em 81 no curso. É, quando eu vim para logo, como eu licionei em 1970, 1970, licionei no Colégio Dom Bosco, aí, então, eu conheci ali o colégio. Bom, eu também estudei com os salizianos, né, do Colégio Dom Bosco, né? Estudei em Ascurra. Em Ascurra, né? Isso que é dos salizianos, né? Então, tinha uma vinculação muito grande com eles. E, então, quando eu vim em 79, quando eu vim para cá, eu vim em dezembro de 79, né? E aí, em 80, eu comecei a licionar português no Colégio Dom Bosco, né? Licionei por 18, 19 anos ainda no Colégio Dom Bosco. No Dom Bosco? No Dom Bosco. Mas só português, né? Certo. Licionava ali, não. Nunca licionei inglês aqui, não. Inglês eu licionei em Curitiba e em Rio de Sede. Rio de Sede eu licionei em inglês. Mas era outra situação. Em 81, o senhor entra com a Unidave, curso secretariado, depois com os contábeis, enfim, os demais cursos, até dar-se início ao curso do Direito, né? O curso de Direito nasce na Unidave em 1993, numa parceria com a FURB, né? Que é uma co-irmã, né? No sistema CAF, mas, enfim. E começa o curso de Direito aqui na região. Hoje a gente, né? Esse ano a gente celebra os 30 anos, são três décadas. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente, então, como é que começa essa história do curso de Direito? Como é que começa isso? Alguns professores que, na época, fizeram parte desse início. O senhor faz parte desde esse tróito aí, né? Como é que foi essa história aí? Bom, a vinda do curso de Direito para Rio do Sul sempre foi um... Eu não diria uma guerra, mas sempre foi um trabalho, uma conquista muito grande, principalmente da pessoa viga, né? Que sempre labutou muito para trazer o curso de Direito em Rio do Sul. Como, na verdade, também pela própria OAB não havia muito interesse naquele período, e eu era presidente da OAB, né? Nesse período, acho que em 91, 92 ou 92, 93, né? Quando começa a se discutir a ideia de lançar o curso. Isso aqui em Rio do Sul. Então, no princípio, havia uma certa resistência por parte da OAB aqui, da seccional, da subsessão de Rio do Sul, para a gente fazer reuniões quanto à aprovação, e sempre havia uma certa resistência por parte da OAB em aprovar essa... E eu trazia, como presidente, eu trazia para o professor Viga e dizia, olha, a OAB não se manifestou favorável. O senhor já tinha uma relação aqui dentro e tinha lá na OAB, óbvio. É, infelizmente, não deu, né? Até que foi... E, finalmente, aí, eu acho que a partir de 92, no início de 93, não lembro exatamente as datas, né? Daí houve um movimento maior com a participação de mais pessoas, né? Nesse sentido, o envolvimento... O doutor Hernani Dutta, que na época era promotor daqueles justiços, o doutor Zé Guilherme, que era juiz de direitos também na época, foi aqui. Eles trabalharam muito no sentido de fomentar a ideia de trazer o curso de direito aqui para o Rio do Sul, né? Que, finalmente, então, foi conseguido em 1993, quer dizer, eu... Na época, eu acho que, salvo o engano, o doutor Walter era presidente do OAB, então, ele também trabalhou muito nesse sentido. O doutor Jaime era presidente da fundação, na época, né? Também trabalhou muito nesse sentido, favorável, né? Ele sempre me acusa, ele diz que eu era contra, né? Mas, mas tudo bem, né? Deixa eu fazer uma pergunta, então. O senhor era contra ou a favor? Vamos esclarecer isso agora. Bom, como eu fazia a votação e a votação dava maior, eu nunca dizia eu sou contra, sou a favor, dizia, olha, a OAB votou contra, né? Entende assim? Enquanto presidente, nesse momento, não precisaria se manifestar. O meu voto não era um voto de Minerva para dizer, né? Embora eu gostava, Dede, achava que realmente tinha que ter, né? Mas eu trazia com o pensamento não meu de presidente, mas o pensamento da votação do momento. Também eu fazia essa reunião, sei lá, dois dentes, dois ou três meses, não era assim, reunião semanal, era reunião, era periódica, né? Quando, muitas vezes, o professor Viga pedia, qual é o pensamento da subseção de Rio de Janeiro? Ora, o pensamento da subseção de Rio de Janeiro ainda não é favorável, né? Mas vamos trabalhando, entende? E a razão aqui, de repente, não havia, de repente, um corpo docente preparado, o dever seria, de repente, formar professores, de repente, mestrado, que na época era mais pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, era mais difícil, né? E eu ia perguntar, o que motivaria, então, naquele momento, já que o senhor presidia a OAB, conhecia os pares, o que podia motivar essa posição contrária? O que o senhor acha? Eu não sei qual era o motivo, a preocupação de ter muitos advogados na região, enfim, o motivo, exatamente, o senhor se perguntava quem é a favor, o Vodiga, a morte é a favor, quem é contra, não se discutia muito a motivação, né? Mas, enfim, isso também não foi lá há muito tempo, talvez tenha sido aí um ano, dois, que tenha que ser atida essa pequena divergência, né? Entre a OAB e a própria Unidave, né? O fato é que depois criou-se o curso e todos abraçaram a ideia e vieram trabalhar aqui, né? Claro, nem todos os professores eram daqui, como agora ainda, alguns são de fora ainda, né? Na época, imagino que a boa parte devia vir da FURB mesmo. Viam da FURB, né? Alguns outros de Fluminau, de Florianópolis também, apesar da dificuldade um pouco mais dos acessos, mas sempre, a grande maioria vinha da FURB, menos de lá, justamente, da Uniplac, também, alguns professores, né? O senhor tem lembrança da primeira turma? O que você pensa de lembrança da primeira turma? Como é que era a primeira turma? Como é que foi? A primeira turma era uma turma muito boa. Assim, porque, como normalmente só ia acontecer nas primeiras turmas, né? Em geral, são um pessoal mais adulto, né? Embora tenha tido bastante procura, vamos dizer assim, acho que eram quatro, cinco, seis candidatos por vaga, vamos dizer assim, na época, né? Mas, diversos alunos, a grande maioria deles já tinha alunos já com muitos cursos, com cursos de administração, alunos, teve até o doutor Ademir, que era médico, né? Médico. Teve um, acho que o Délia Justina, acho que era dentista, tem impressão, né? Enfim, diversos alunos já tinham uma graduação. Então, eram um pessoal já mais maduro, um pessoal mais responsável, né? Entende? Nessa turma. Eu lembro que eu adicionei direito do trabalho para eles, mas já, quando eu adicionei direito do trabalho para eles, eles já estavam, acho que, na terceira ou quarta fase já, né? Eu não adicionei na primeira fase. Na primeira fase. Não, quem adicionei na primeira fase foi o professor Bisato, né? Depois ficou juiz de direito, né? Era promotor de justiça na época. Certo. E ele que adicionou a introdução, né? Bom, eu acho que eu vou, eu comecei a adicionar a introdução para eles, acho que a partir da terceira ou quarta turma, né? Não lembro exatamente. Já a posterior. Já, já tinha duas, três turmas em andamento quando eu peguei a introdução. Bom, professor Célio, um dos, eu acho que talvez o principal desafio foi já abrir o curso. A gente já viu que, né? Já que houve uma resistência por parte dos, naquele momento, dos componentes da OAB, enfim, e da classe, de uma certa forma, né? Havia um movimento intencionando essa abertura, né? O professor Vigan, como o senhor mesmo mencionou, que até então, né, foi reitor da instituição, diretor na época, né? Na época ele era diretor. Diretor, né? Porque depois veio o professor Jaime, depois a reitoria começa... Em 2000, né? Alguns desafios enfrentados daquele momento, que o senhor lembra, assim, quais os principais desafios enquanto manter o curso? Ou como é que o senhor enxerga, lembra disso hoje, assim? Eu, assim, em termos de ter alunos, não era problema, né? O início, obviamente, seria, os desafios maiores seriam a formação de uma boa biblioteca, né? Depois, um local para os estágios, né? Porque aí, a partir da sétima fase, então, a gente tinha que ter um local para fazer o estágio. Eu lembro que daí, nesse período, se fez a reforma da biblioteca e aí passou a funcionar aqui, onde hoje tem aquele curso de inglês ali. Embaixo da biblioteca? Embaixo da biblioteca, ali foi construído um prédio adaptado exatamente para o funcionamento do estágio do curso de Direito, né? Que é a partir da sétima fase. Então, estava ali. E até ali, eu comecei, quando começou o estágio, eu também comecei a adicionar no estágio. O doutor Jairo Pasqualini também começou naquela época. O Carlos Claudino, que são todos professores ainda, né? Que já adicionavam no estágio naquela época. Quem mais? O professor Fulvio, que coordenou por muito tempo o estágio. O professor Fulvio, que na época era da FURB, vinha. Era da FURB e vinha aqui, né? E daí coordenava o estágio aqui também, né? Aí tinha a FACSU. A FACSU era uma faculdade que centrava os cursos das áreas humanas, né? Pegava, então, Direito, enfim, o que mais? Pedagogia, Letras, enfim, esses cursos todos, né? Das áreas humanas. O professor Ivens era o diretor da FACSU. E o doutor Jaime, por um período, coordenou também o curso de Direito. Ele era presidente da fundação e também coordenador do curso de Direito. De Direito, naquele momento. Naquele momento também, sim. Bom, alguma coisa... E era professor do curso também, né? E professor do curso. Doutor Walter também, os três mais antigos que estão aí hoje, né? Praticamente somos da mesma época. O senhor está me contando aqui que está há 42 anos aqui já. Estou desde 81. 81, então são... Quanto tempo dá, não sei, mas estou desde 81. São 42 anos. Acho que são 42 anos. 42 anos, em 2023. Eu fui registrado em 83, né? Mas eu comecei em 81. Eu até tenho uma foto, né? Uma fotinha de 81, com a assinatura do professor Viga. E tem lá naquela fotografia os professores, que eram do secretariado. O professor Rolando Stringari, o professor Ricardo, que era professor de inglês, o professor Olívio Mateucci, o professor Zenilton, o professor José Murara, e eu também. E eles estão trajados com o time de futebol. E eu estou com roupa... E aí eu estou como técnico do time. Essa é uma foto de 1981. Aqui é que a gente tinha um campo de futebol de salão, aqui onde é hoje o ginásio, né? Depois foi destruído e feito o ginásio de esportes aí. O professor Sérgio, o senhor comentou ali do núcleo de práticas jurídicas, que era um pré-requisito para que o curso também existisse, na verdade. Hoje ele atende muita gente, muita gente mesmo. Eu não vou falar números, porque agora aqui não tem, mas são mais de quase 2 mil atendimentos ao longo do ano. Isso somando-se, quando você vai colocando que os casos vão levando um certo tempo para serem resolvidos. Então, quando você vai somando, a gente vai passar aqui seguramente de 3, 4, 5 mil casos aí. Nesses 30 anos... Naquele período, como é que era a demanda? Que era menor, pouca gente e tal. Tinha demanda? Tinha bastante demanda? Como é que era isso? Quanto ao atendimento, não era tão volumoso quanto hoje, né? Porque hoje, primeiro, tem mais acadêmicos, mais restritos. Depois, na sétima, oitava fase, não havia atendimento para pessoas externas, porque era mais a parte teórica que era dada aos alunos. E depois, então, na nona e na décima fase, que eles começavam a atender as pessoas externas. Mas o movimento, óbvio que era menor, até também porque não havia tanta divulgação quanto esses trabalhos, esse atendimento externo, sim. Mas era um movimento bom, tinha movimento para todos os acadêmicos. E as turmas eram pequenas também, eram normalmente de seis a oito acadêmicos com cada professor. Até lá na época, foi construído, foi projetado, a ideia do senhor Vigueira foi bem interessante, que deveria funcionar, foi ensinado por um certo tempo ali, o Juizado das Pequenas Causas. Então, havia... Já funcionava. Havia, assim, uma sala onde as audiências aconteciam, e projetava toda a audiência para a sala onde os acadêmicos estavam. Então, quer dizer, o professor podia conversar com os alunos, explicando, dizia, ó, isso aconteceu por causa disso, isso aconteceu por causa disso, agora o juiz que estava conduzindo ali a audiência, procedeu dessa forma por isso, procedeu dessa forma por isso, ouviu a testemunha, ou deixou de ouvir a testemunha por esse motivo, aqui no Código Civil, os impedimentos, ou, às vezes, a pessoa se declara interessada no fato, ou se diz parente, ou se diz muito amigo, então, você reporta ao Código, diz, ó, a lei, os impedimentos estão aqui, ou as partes, enfim, era interessante, porque o acadêmico estava, ao mesmo tempo, vendo e tendo a instrução do professor, né, ali no próprio ambiente, né, por um determinado tempo funcionou assim. Alguma história que o senhor lembra que marcou, assim? Infelizmente, assim, não traz nenhuma história. O leitoresco da minha vida acadêmica aqui não tem nenhum fato, assim. Nem enquanto reitor relacionado ao curso depois disso? O senhor foi reitor? Não, 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 enquanto a reitoria não, porque depois eu praticamente me desliguei da sala de aula, né, entende, então, estava mais em contato com os professores, em contato com os alunos também, mas, assim, um fato excepcional da vida acadêmica, não tenho, assim, nenhum, não tenho lembrança, né, não me vem à mente nenhum fato nesse momento. Pensando nos 30 anos. Mas, nesse tempo, assim, eu advogava também, né, e também eu tinha um escritório de advogacia, né, e as aulas eram à noite, então, dava aulas à noite, né, depois, por um certo período também tivemos o curso de direito matutino, mas aí era só uma vez por semana, também não eram muitos problemas, né. Pensando nos 30 anos, já daquele período, né, que a gente foi até para, estamos pensando em 93, são 1, 2, 3, lá 97 e 8, provavelmente começaram os atendimentos à comunidade, né, porque vai lá para a nona, décima fase. De lá para cá, muita gente já foi atendida, o curso já formou muitos profissionais, né, a gente vai trazendo esses números nos episódios aí. Nesse tempo, o senhor perpassa enquanto professor, depois vice-reitor, depois reitor da instituição, enfim, é uma história ligada nesse processo. Como o senhor percebe a importância do curso de direito para a comunidade do Alto Vale Itajaí, visto que lá atrás a gente teve uma certa resistência, e depois, claro, hoje, eu imagino que, mesmo quem, porque isso também é contemporâneo, a gente tem que entender a realidade no momento em que ela se passa, a gente sabe que o curso já transformou a vida de muitas pessoas, né, Como é que o senhor analisa isso hoje, né, passadas três décadas nesse sentido? Eu realmente acho que foi muito importante, não só para os acadêmicos, mas, principalmente, para toda a região, né. Primeiro, porque sempre o doutor Jaime sempre dizia, que a importância dos cursos aqui é que você fixa aqui o acadêmico, né, além de você, muitas vezes, trazer de outras cidades, mas eles ficam aqui, não saem para outras cidades, eles ficam com a família e acabam trabalhando na própria cidade, de onde eles vêm, né. E hoje, na prática, você, em todos os municípios aqui da Amave, do Alto Vale Itajaí, você encontra advogados, em história de advocacia, né, em toda a região. Porque, quando eu vim para cá, praticamente, era um número muito limitado de advogados, mesmo em Rio do Sul, né, e nas regiões, Itaió, Itupuranga, muito limitados, né. Os mais esforçados e que tinham condições, iam fazer curso em Blumenau, ou Itajaí, ou quem tinha condições, aí eu morava em Florianópolis, né, mas muita gente ia daqui a Blumenau e voltava todo dia, ou de ônibus, ou de carro, né. Ou a Itajaí também, muitos foram. E o fato de criar os cursos aqui, não só direito, mas todos os outros cursos que depois foram abertos e criados aqui, né, tem esse grande mérito de fixar as pessoas aqui na região, né. E aqui trabalham, e obviamente que sempre dá esse conhecimento, dá esse desenvolvimento, hoje nos fóruns, em todos os locais que você vai, você encontra alunos formados aqui pela unidade, né. Inclusive de cargos superiores, né, juízes, juízes federais. Juiz federal, juiz estadual, promotor de justiça, em todos os, né, na polícia, né, em todos os órgãos, Ministério Público, Oficial de Justiça, enfim, todos os, sem contar os funcionários dos fóruns, né, que trabalham aí, atendendo toda a população, né. Isso se dá em todos os campos, né, mesmo o campo de pedagogia, nas escolas, e agora com o curso de medicina, nós vamos começar a sentir esse, a presença do médico formado aqui, né. Vai ser muito interessante. Marcelo, alguma mensagem para quem nos assiste aí, nos ouve pensando, trazendo com o plano de fundo aí o curso de Direito, o Direito em si, o senhor que tem uma experiência, claro, sala de aula, mas, obviamente, são mais de 40 anos, são 45 anos o senhor está formado em Direito, 78, se eu fiz uma conta rápida, estou falando de 45 anos. Olha, eu não lembro exatamente... O mercado hoje, pensando... Eu não lembro exatamente quando, mas eu acho que é uma questão dos três, quatro anos atrás, ou cinco, não, antes da pandemia, né, eu lembro que eu recebi da... que eu me formei em Curitiba, né, na Federal, né, Federal, né, e eu lembro que eu recebi de uma colega de turma um convite para os 40 anos de formatura da nossa turma, né, eu digo, gente do céu, já se passaram 40 anos, né, mas, é, uma mensagem que eu daria, mesmo, assim, apesar de muito se dizer o volume grande de formados, né, de advogados no Alto Vale, ou em Santa Catarina, ou, enfim, na região, sempre o curso de Direito é um curso que abre muitas possibilidades, além do conhecimento, além da formação do ser humano, da pessoa, ele traz muitas possibilidades de emprego, de realização da pessoa como pessoa, né, e as pessoas que puderem fazer, aproveitem a oportunidade, né, além também do fato de você conviver com outras pessoas de outras idades, né, porque hoje é muita... é mais gente mais nova, né, mas, mesmo assim, de volta e meia, a gente encontra outras pessoas com mais idade. Antes, até estava comentando com o Aldo aqui, o fato de que, quando você vai dar aula e tem algum aluno de mais idade, assim, você fica pensando, será que vai me incomodar, né? Eu até comentei com o Aldo, eu disse, olha, eu dei aula, por exemplo, para o professor Gentil Bertoli, né, que fez Direito por um determinado tempo, e foi um excelente aluno. Aluno, assim, no sentido da contribuição, porque ele já tinha sido prefeito, digo, do Oeste, né, e, quando eu dei aula, ele somente ajudava, assim, com exemplos, inclusive no sentido de exortação aos alunos, de estudar, esforçar, porque a vida é muito útil, né, quer dizer, o estudo é muito útil para a vida, né, e é interessante, assim, essas pessoas adultas, com mais idade, com mais experiências, eles somam muito quando vêm fazer um curso superior, né, porque eles vêm, primeiro, com a experiência da vida, né, e, segundo, com o conhecimento, né, que a experiência deu, o trabalho deu a eles, e isso sempre estimula muito, e ajudam muito também na própria disciplina da sala, né, porque eles mesmo ajudam, muitas vezes, a chamar a atenção de um ou de outro que está lá perturbando, eles ajudam a chamar a atenção, é bem interessante, assim, esse lado positivo das pessoas adultas, ou com mais tempo de vida, quando eles frequentam a escola, né, entende, então, mas eu, se eu puder dar uma mensagem, aproveitem, né, é interessante, Renato, esse lado da vida, pouco que eu tenho contado para as pessoas, não sei se posso contar aqui ou não. Pode contar. Quando eu fiz o curso de letras, lá em Lorena, em São Paulo, a gente fazia um curso que recebia licença, o diploma, né, e fazia também filosofia, mas era mais para a formação, digamos assim, do sacerdócio, né, na vida, para a formação sacerdotal. E lá no quarto ano de letras, eu fui um dia dizer para o professor, eu estou muito desanimado, eu não sei se eu vou continuar o curso de inglês, né. Ele disse assim, não, não, vai, você está reprovado? Eu disse, não, reprovado não estou, mas estou tão desanimado. Não, vai em frente, não desanimo, então eu fui, passei e tal. E quando eu fui para Curitiba, trabalhar em Curitiba, daí eu estudava e trabalhava, eu só lecionei em inglês, né. Olha só. Não dei aula de português. Depois que eu vim para cá, daí dei aula de português. Então, digo, as oportunidades na vida a gente nunca deve perder, porque você nunca sabe o dia de amanhã, né, o que você vai aproveitar, o que não vai aproveitar, né. Então, são coisas interessantes, né, que você não sabe que é o teu dia de amanhã e futuro, né. Só a vida que vai apresentando para a gente. A vida que vai apresentando e vai cobrando e vai, e aquilo que você deixou de fazer não volta mais, né. Então, como diz, uma oportunidade perdida, uma flecha lançada e uma palavra mal dita são coisas que não voltam mais, né. Então, as oportunidades a gente tem que aproveitar. Em qualquer idade, né. Em qualquer momento, porque a gente nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né. Eu, às vezes, encontro algumas pessoas aí na cidade, né, que me dizem assim, professor, eu fiz direito por sua causa. Mas eu por minha causa. Por quê? Porque o senhor que me disse que eu devia fazer direito. Digo, ah, que bom. Dizem assim, deu. E estou muito realizado hoje, né, nessa profissão. Digo, ah, que bom que te dei um conselho. É bom, pelo menos um na vida. Digo, então, tá bom. Fico feliz que a gente tenha ajudado nesse lado, assim. Mas eu sempre que posso, né, eu acho que o curso de direito é um curso muito bom, né. Ele é bastante completo, né. É, muito, é. Teatro, muito, te dá muitas possibilidades também, né. Engraçado que o senhor começa o nosso episódio de hoje aqui dizendo que o senhor não tem muita coisa para falar, né. E tem bastante coisa para falar. Ah, tá bom. Depois a gente começa a rememorar e lembrar essas coisas da vida da gente, né. São muito... Pelo que se passou, né. A vida já não é fácil, né. Mas é uma história a ser contada, né, professor Sérgio? Quem participou lá do início... É uma vida vivida, né. Se contando, esquecendo, né, não esquecendo, mas deixando de lado o restante, mas a gente está falando agora, né, os 30 anos, são três décadas de uma história ligada diretamente a um curso que é e foi e continua sendo a sua profissão hoje enquanto assessor. E, claro, o escritório do senhor, imagino que ele ainda exista. É, o escritório existe, o meu filho continua, né, no escritório. O senhor não atua mais no escritório, mas está ali, né. Estou na área ainda. Está na área ainda. Está atuante na profissão. Isso que é muito bacana. Professor Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas suas palavras. Se quiser falar mais alguma coisa aí que eu não perguntei, é isso? Então, está bom. Você que nos acompanhou até o momento aí, percebendo esse conteúdo, você vai ver quão interessante é essa palavra, sobretudo a palavra final, né, da importância de a gente dar continuidade às nossas formações em tempos de muita disputa com a própria tecnologia, não é mais só com o teu concorrente. Então, cada vez mais se faz necessário você continuar estudando. Então, a gente está falando de um curso, mas como disse o professor Sérgio, são tantas possibilidades que você tem pela frente e não deixe passar, porque o tempo passa muito rápido. Quando você olhar para trás, se passaram 30 anos. A gente está falando de um curso que nasceu, parece que foi ontem, mas já são 30 anos. Então, gostou desse conteúdo? Compartilha, dá um like aí e segue a gente aí, se inscreve no nosso canal, que a gente vai estar trazendo muito mais coisa interessante para você em termos de conteúdo, em termos de compartilhamento de algo que seja produtivo e positivo na tua vida. Valeu! e aí Legenda Adriana Zanotto